A equipe de reportagem da TV Rio Garças foi solicitada por inúmeros moradores do nosso município para falar em relação aos carros que são apreendidos pela Delegacia de Polícia Civil aqui de Alto Garças e saber possibilidades de retirá-los daqui. Hoje pela manhã, nós conversamos com uma delegada de Polícia Civil do nosso município, a doutora Michele Castro, que nos trouxe esclarecimentos em relação a esta situação. Na verdade, desde que eu assumi a Delegacia de Alto Garças, nós já cautelamos vários veículos. Na verdade, via Delegacia, nós fazemos o pedido para a Justiça, porque todos esses carros são apreendidos em procedimentos judiciais, a maioria deles por tráfico de drogas. Então, nós já fizemos alguns pedidos para cautelamento desses veículos para pessoas determinadas, para órgãos determinados, como, por exemplo, nós fizemos o pedido e foi deferido pela Justiça o acautelamento de um caminhão e de um veículo Tucson para a Prefeitura de Alto Garças, que foi deferido, e para as delegacias de Guiratinga e de Alto Taquari. Inclusive, ontem, o delegado de Alto Taquari veio buscar um dos veículos aqui na porta, que estavam estacionados. Bom, e em situação a esses que já estavam aqui, antes mesmo da senhora assumir a delegacia, quais serão os procedimentos tomados com isso? Sim, com relação a esses, nós já temos um leilão em andamento, porque a destinação é dada via Justiça. A juíza de direito, assim que termina o processo, ela determina a destruição, a restituição ou o perdimento desses bens. E já existe um leilão em andamento para dar destinação a esses carros, alguns deles são totalmente imprestáveis, nós vamos ter que ser vendidos na modalidade sucata, e o restante será vendido através de leilão. Mas o procedimento ainda se encontra em processo judicial, e assim que possível, assim que tiver a decisão judicial, nós iremos proceder a retirada deles da fachada da delegacia. É importante isso deixar claro para a nossa sociedade, que a delegacia está trabalhando para tentar tirar, porque a gente sabe que acaba podendo causar risco de acidentes aqui na frente da delegacia. Sim, inclusive tem um caminhão que fica bem na esquina, que já teve um acidente envolvendo esse caminhão, que eu tomei conhecimento, que foi antes de eu chegar aqui na delegacia, e que realmente nós temos interesse em tirar esses carros, só que, infelizmente, o procedimento é burocrático e a população vai ter que ter um pouco mais de paciência.